Oi, hoje nós temos uma tarefa no caderno. Nós vamos ver uma regra da acentuação das palavras oxítonas. São muito fáceis. As palavras oxítonas são aquelas que a última parte é a mais forte e a regra é simples. Palavras terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, em e ens. Viu que facinho? Mas você vai ver agora. Pega lá seu caderno e acompanha comigo. Olha lá. Observamos que o acento agudo e o acento circunflexo mudam o sentido das palavras. Eles dão um som diferente. Olha só. Sabia, ação. Você sabia que sei ler? Sabia. É uma ave. É lindo o canto do sabia. Você sabia? Tá vendo que é a perguntação? E aqui é o passarinho sabia. E a. Qual a diferença dessas duas palavras? É só o acento. Aqui não tem acento e aqui tem acento. Olha a outra aqui do bebê. Bebe, ação. Você bebe. Bebê, criança. Que bebê lindo. Você viu que a diferença também é só o circunflexo? Bebe, não tem nada. E bebê, tem o acento circunflexo? Bebe. Agora é no caderno. Pega lá seu caderno. Observe as palavras e responda no seu caderno de português. Então, questão número 1. Você pode escrever aí a data de hoje. Você pode escrever esse título aqui, ó. Palavras oxítonas e monossílabas acentuadas. Questão 1. Escreva as palavras oxítonas. Palavras que tem a última sílaba tônica abaixo. Ó, amém, também, parabéns, ninguém, detém. Todo esse bloco aqui são palavras oxítonas. Sabiá, maracujá, gambá, atrás, ananás. Todo esse bloco também é uma, são de oxítonas. Café, convés, inglês, crochê, matinê. Todo esse bloco é de oxítona. Dominós, avô, pivô, curió, xodó. Todo esse bloco é de oxítona. Abacaxi, sucuri, ali, saci, guri. Todo esse bloco é de oxítona. Urubu, guru, tabu, bambu, sagu. Também são oxítonas. Amor, melhor, tambor, mentor, sabor. Cristal, anzol, anel, civil, legal. Então, você viu aqui várias palavras que você vai dar um pause e vai copiar. Todas elas oxítonas. Agora, a pergunta é o seguinte. Observe o final das palavras oxítonas. Terminou em em, em em, em i, em u, em r, em l. O e s, o sozinho, e, e e s, a, a e s. Com que letras terminam as que são acentuadas? Essa é a regra. A regra é assim, ó. Palavras oxítonas terminadas em a, e, o, seguidas ou não de s, são acentuadas quando são oxítonas. Também são acentuadas as terminadas em em, em, i, em. Oxítonas, palavras terminadas em a, e, o, seguidas ou não de s, e, em, i, em. Só essas são acentuadas. Por que que as aqui de baixo nenhuma foi acentuada? Porque terminam de outras formas. Tem que terminar em a, e, o, pode ou não ter o s, em, i, em, s. Tá bom? Essa é a resposta aqui da letra A. Número 2. Agora, responda C para certo e E para errado. Todas as palavras oxítonas são acentuadas. A gente acabou de ver a regra. Qual é a regra? Palavras oxítonas terminadas em a, e, o, com ou não de s, a gente fala assim, seguidas ou não de s, e, em, ens, são acentuadas. Então, errado, nem todas as palavras são acentuadas. Somente são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em em, e, ens. Também está errado, porque também pode ser terminada em A, AS, E, ES, O, OS. São acentuadas as palavras oxítonas terminadas com EN, ENS, e agora está certo. A, E, O, certo. Com ou sem S no final, perfeito. Então, fica assim, ó, errado, errado e certo, tá bom? Vamos ver agora se você entendeu, tá bom? Coloque o acento nas palavras oxítonas. Ninguém terminou com EN, são acentuadas, então tem o acento. Urubu não tem acento, ó, não precisa quando é com U. Gambá, sim, precisa do acento, porque termina com A. Atrás, precisa, porque o A junto com S também vai acento. Café, precisa, ó, tem que ter acento. Filé, precisa, o E com S. Anzol, não precisa, porque termina em L. Dominó, precisa, ó, terminou com O. Tambor, não precisa, porque não precisa quando termina com R. Número 4. Complete as frases, combinando com as palavras acentuadas ou não. O bebê no berço, bebe todo o leite da mamadeira. Essa menina está com dor de cabeça. Então, o bebê no berço, bebe todo o leite. Esse bebê, que é o menino, tem acento. Essa menina está, está, tem acento, com dor de cabeça. Então, olha lá, ó, oxítonas. As palavras oxítonas serão acentuadas se terminarem em A, E, O e EM. E os plurais, AS, ES, OS, EM. Então, olha lá, Pará, Vatapá, Igarapé, Chulé, Chilindró, Quiprocó, também, Ninguém, Carajá, Jacarandás, Filés, Rodapés, Trenós, Pivôs, Vovôs, Vinténs, Parabéns e Armazéns.